What's up? Vou circular aqui a base, bem pequena mesmo. Mano, não vai nem precisar usar. Eu não trouxe C4, não trouxe nada. Vamos pegar os itens que tem aqui nela então. Mano, ultimamente aí tá bem fraca as invasões, hein? Vamos ver se tá melhorada aí mais pra frente. Vamos abrir todos os baús. Não trouxe nem meu cachorro, nem nada. Beleza, vamos pegar esse ferro aqui. Mano, pelo que eu tô vendo, a base vai ser bem... Bem fraca de itens, hein? Então vamos abrir todos os baús aí. Qualquer coisa a gente pega essas farms que tem aqui, né? Abrir essas bancadas. Já veio zumbi, hein? Vou fazer a eliminação aqui desses zumbis bem rápido. Beleza, agora só ficou esse inchado aqui. Vai ser rápido a eliminação dele. Toma, só uma na testa. Beleza, galera. Mano, me pediram aí pra trazer a modificação... Ativa do Racha Kuka, mas eu não tenho não, mano. Difícil, velho. Acho que nem tem no jogo, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Acho que nem tem no jogo essa modificação, tá? Deixa eu abrir todos os baús. Acho que a gente vai ter que enfrentar mais uma hora da zumbi aí, hein? Com certeza. Ela já tá vindo, hein? Mara que minha arma dê conta. Ah, tem isso aqui, hein? Foi feita a eliminação deles aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim. O que eu tô usando aqui, mano? Mano, tô sem arma nenhuma, hein? Cacetada, velho. Mano, ele praticamente não viu nada nessa base aqui, velho. Vou quebrar esse aqui. Ah, veio uma arma aqui, pelo menos. Não vou utilizar ela. Nossa, bem fraquinho, hein, mano? Nossa, baú vazio. Muito fraca essa invasão, tá, galera? Muito fraco mesmo. Vou colocar os itens aqui. Mano, nem essas ataduras aqui eu vou fazer, velho. Tchau, tchau, tchau. Beleza, então é isso, tá, galera? Vai vir um zumbi aqui, eu não vou matar eles, não. Já era, não tem mais itens aqui. Eu vou me embora, tá, galera? Um grande abraço e fui! Tchau, tchau.